Siga nos bons, macacos me mordam. Preste bem atenção nesta notícia. Me preste. Obrigado. Olha a mão dela, olha a mão dela. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Bonito... Não, não é o Bonito. É lá em Bonito. Com o apoio da Polícia Militar, prendeu na quinta-feira, ontem, mais conhecido como ontem, uma mulher... Segura a imagem, segura a imagem. Segura. Segura. Prendeu uma mulher estrangeira, boliviana, que transportava mais de 4 quilos de cocaína. Adivinha? Mari Verdana, onde ela transportava? Olha aí as imagens do flagrante. Tá lá dentro do ônibus, por favor, desce. É aqui a Polícia Civil, Vistoria, ao ônibus. Lá vai a mulher. Descendo o degrau. Aí começa... Opa! Quase mostrou, coitadinha. Aí começa... Olha aí, gente! Uma cueca falsa. É, lá estava a droga. Lá, o policial. Vamos fazer o teste? Se ficou azul, é. Pronto. Azulou. Olha aí. 4 quilos de cocaína em uma cueca falsa. Que estava vestida, né? Estava levando esse entorpecente para o estado de São Paulo. Segundo o apurado, a mulher tem 20 anos, teria saído da cidade de Santa Cruz, na Bolívia, e entregaria a droga na cidade, na capital, inclusive, em São Paulo. A partir de informações aí da inteligência recebida, né? O SIG de Bonito, junto com o apoio do pelotão da Polícia Militar, pararam o ônibus e fizeram aí a fiscalização. A mulher, de origem estrangeira, estaria transportando consigo o entorpecente aí dentro do ônibus comercial, vindo da cidade de Miranda, sentido a Bonito. Foi organizada aí uma barreira policial, juntamente com a Polícia Militar, para dar aí o flagrante. O ônibus foi abordado. Imediatamente foi identificada a suspeita. Em um primeiro momento, ela alegou que estava indo para Bonito participar de um culto religioso. Após buscas realizadas pertences pessoais à suspeita, com autorização, ela acabou confessando aos policiais que a droga estava aí presa ao seu corpo. Então, ela foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para ser revistada por uma policial feminina. Diretor, se você conseguir colocar só direto na cueca, para a gente ver a audácia dos traficantes. Olha aí a cueca, gente. Na sua tela, olha. Eu pedi para... Aí, só deixar na foto aí, ó. 4,4 kg de cocaína Embalados em dois envelopes presos no quadril da suspeita. Em depoimento, ela alegou que pegou esse entorpecente no país, lá em Santa Cruz, na Bolívia, e teria que levar até São Paulo, capital. Cueca cara demais. Agora, para você ver, né? A audácia. A audácia dos criminosos que vão aliciando as pessoas, no caso, essa mulher de 20 anos. Vai lá. Você vai ganhar uma La Plata. La Plata pelo serviço. Aí, o que ela ganhou foi a pulseira de plata. Prisão. Tráfico internacional de drogas. Viu? É que eu digo que o crime não compensa. Crime não compensa. Então, preste bem atenção no que você ouve por aí, no que você escuta por aí, porque não compensa.